Bom, gente, então vamos começar aqui, pelo menos, a falar um pouco do filme que a gente vai exibir hoje. Quero, de novo, dar as boas-vindas a todos e todas que estão aqui presentes nesse lançamento do Cine Clube Sérgio Ricardo Memória Viva, que é uma honra muito grande para nós ter vocês aqui com a gente para inaugurar essa mais nova janela aqui para que a cultura possa ser exposta, ser vista, discutida. Esse é sempre o nosso objetivo. Nós somos o Sérgio Ricardo Memória Viva, que é um acervo que trabalha a obra do papai, meu pai Sérgio Ricardo. Eu sou Marina Lutfi, diretora do acervo, filha do Sérgio Ricardo. Aqui presente também está a Adriana Lutfi, que é a minha irmã, que também trabalha junto comigo nessa empreitada do acervo e outras pessoas da equipe. E estamos muito felizes de abrir essa noite com o primeiro curta, que é o primeiro filme do meu pai Sérgio Ricardo, que foi feito em 1961, a realização foi feita em 1961 e o lançamento foi em 1962. E a gente quer comemorar esses 60 anos de estreia do Sérgio Ricardo no cinema, que não é só a estreia do Sérgio Ricardo no cinema, é a estreia do grande Dib Lutfi também no cinema, que é o nosso tio, o irmão do papai, que é um dos maiores fotógrafos do cinema mundial, considerado um dos maiores fotógrafos. E, de fato, vocês vão ver, inclusive, nessa primeira experiência do Dib, como que foi incrível já o resultado. Tão incrível que na Moviola, quando o papai estava querendo montar, estava montando o filme, o Nelson Pereira dos Santos, vendo as imagens, se convidou para ser o montador desse filme. Então, o filme é montado pelo Nelson Pereira dos Santos, é um filme que tem o Ziraldo no elenco, o Menino, que é o Menino da Calça Branca, é o Zezinho Gama, tem a Laura Figueiredo também no elenco, que é uma atriz da época, o meu pai, Sérgio Ricardo, faz o papel também do Papai Noel, que entrega a calça branca para o menino. E é isso, esse filme foi filmado na favela Macedo Sobrinho, no Maitá, uma favela que não existe mais, então são imagens da época, que são muito bonitas de rever. O filme é preto e branco, tem 22 minutos, é um curta-metragem. Ele foi selecionado para o Festival da Tchecoslováquia, em 1962, foi o segundo melhor curta do Festival de São Francisco, nos Estados Unidos, e ele também venceu o prêmio Berimbal de Prata no primeiro Festival de Cinema da Bahia, em 1962 também. Em 1963, ele ganhou o prêmio Governador do Estado da Guanabara. Então, é um filme que foi feito, foi o primeiro filme, foi feito na época em que Sérgio Ricardo estava em plena Bossa Nova, e fazendo, já tinha feito Zelão, é um filme que fala dessa realidade da favela. Então, vai ser muito bonito rever e ter a presença maravilhosa depois do Cacá Diegues, para falar um pouco dessa época que acompanhou e logo depois fizeram algumas parcerias juntos. Então, vai ser muito legal rememorar esse momento aí de Sérgio Ricardo, e comemorar esses 60 anos de Menino da Calça Branca e de estreia de Sérgio Ricardo de Vilútef no cinema. Bom, acho que agora é a hora de a gente conversar com o querido Cacá. Eu vou chamar o Daniel Paz para conduzir esse papo comigo. O Daniel é daqui da equipe do Sérgio Ricardo Memória Viva, coordenador do audiovisual aqui do nosso acervo, parceiraço, diretor de fotografia, também dirige filmes, é professor universitário, pesquisador, e nosso super parceiro aqui no SRMV, e vai conduzir comigo esse papo com o Cacá. E aí, Dani, está tudo bem por aí? Tudo bem, Marina? Poxa, boa noite a todo mundo. Vamos conversar um pouco com o Cacá, e o tempo todo eu fiquei falando com você, né, Marina? Assim, a gente quer ouvir o Cacá, né? Vamos chamar ele, se o Cacá puder abrir a câmera, abrir o áudio. Cacá, está por aí? Está aberto, está aberto. Que bom! Está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, então? Estamos. Estamos vendo e ouvindo super bem, Cacá. Eu estava aqui assistindo o filme e eu falei, não, a gente tem que abrir, assim, agradecendo demais a sua presença, sabe, aqui, Cacá, porque você, assim, é um baluarte do cinema brasileiro, né? É uma referência para todos os realizadores brasileiros, né, de várias gerações, e você estar aqui hoje com a gente é uma honra, assim, é inenarrável, viu? Obrigado demais. Não, o prazer é meu, a honra é minha, o prazer é meu. Falar sobre o Sérgio Ricardo é uma coisa fantástica, estou à disposição de vocês. Que bom! Vocês viram bem o filme? O filme deu certo, congelou? Como é que foi a projeção? Deu certo? Deu certo, Mariana. Essa coisa de filme antigo, você sempre tem esse problema, não tem... Não se preocupe com isso, não se preocupe com isso. O filme passou como ele é mesmo, belíssimo filme, um filme extraordinariamente perfeito, com uma sensibilidade extraordinária, tem tudo a ver com a música do Sérgio Ricardo. E tem uma coisa curiosa, porque esse filme é de 61, na verdade. Ele foi na sala de 62, mas ele é de 61. E eu me lembro como ele foi... Não é chocante, porque a gente sabia que ele tinha assim, mas como ele foi uma novidade, porque a visão que o Sérgio tinha da favela é outra, completamente diferente do que as pessoas tinham naquela época, era uma época muito de enfeitar um pouco as coisas. E o nosso papel... Esse é um dos primeiros filmes de cinema novo, sobre o nosso papel no cinema novo, era exatamente isso, registrar o Brasil que ninguém tinha coragem de registrar. A gente ia lá e registrava. E o Sérgio Ricardo fez isso muito bem, maravilhosamente bem. E logo depois ele faz o Esse Mundo é Meu, que é mais ou menos isso também, a mesma coisa, o mesmo estado de espírito, o mesmo ataque que ele faz à realidade. E é muito bom, muito bom, muito sucessivo. Eu quase chorei aqui. Que bom! Muito por isso, muito por isso. Muitas memórias daquela época também, não é, Cacá? É, pois é, o Dib, o Dib fantástico também, o Dib ensinando para a gente, com a opção de coisas que a gente não sabia. Então, os planos que ele corre com os meninos, que é uma coisa incrível, aquilo ali não existia, aquilo só Dib podia fazer, só Dib sabia fazer. Aquela corrida que ele faz com os meninos ali, com o menino, com o menino da Calça Blanca. E também o problema de continuidade de luz que ele consegue manter. É muito difícil numa favela, numa filmagem exterior, como é todo esse filme, é todo exterior. E é muito difícil se manter essa unidade de luz que ele tem no filme. O que ele é fantástico também. Mas o que é mais admirável, acho que é a disposição do Sérgio em relação à favela, em relação às coisas que estavam acontecendo no Brasil naquele momento. Nós tínhamos uma visão muito utópica do que o Brasil seria. Naquela época, mesmo depois, eu costumava dizer que o projeto do Cinema Novo era muito simples, tinha só três pontos. O primeiro era mudar a história do cinema, o segundo era mudar a história do Brasil, e o terceiro era mudar a história do mundo. Então, eram só esses três pontos que a gente queria. E eu me lembrei disso vendo o filme do Sérgio aí, porque, na verdade, você não sabe a novidade que era isso naquela época. Eu me lembro que foi em 1962, e logo que o filme ficou pronto, nós fizemos uma sessão naquele colégio que tem ali. Não era do Santo Inácio, então tinha muita presença naquele colégio. Jacobina, que tinha logo ali depois na Rua Santiramente. E tem uma professora maluca lá que chamou a gente para mostrar o filme lá na Jacobina. A gente mostrou, não é? E as meninas ficaram espantadas, porque elas não sabiam que era assim, não é? Não sabiam que era assim. Essa foi a principal, acho que nós não só inventamos um cinema para o Brasil, um cinema para o país, mas um país para o cinema também. Nós inventamos um país para o cinema, não é? Esse país que o Sérgio filmava aí não existia, não. Esse país foi revelado por nós, entendeu? Ele, nesse filme do Menino da Casa Branca, depois, na mesma época, em 1962, um ano depois, nós fizemos o Cinco Vezes Favela. O Joaquim Pedro fez aquele filme maravilhoso, que é muito bom também. Enfim, era uma descoberta de um Brasil, era registrar a cara que o Brasil tinha, que devia ter realmente. E nós fizemos um grande esforço nisso, que o Sérgio foi um príncipe nessa história toda. Ele participou disso de uma maneira muito sincera, muito ativa e muito... E a bonita relação que ele faz entre a favela e a música é impressionante, porque a música só entra... A música é linda e ela só entra quando você tem a favela. Quando você tem outra coisa, a rua, a coisa e tal, não tem música. A música só tem na favela, não é? E você fica muito ligado nisso, porque realmente é um desejo de acentuar aquela coisa que a gente conhecia, mas que as pessoas não conheciam. Porque a favela, naquela época, no Brasil, era uma coisa... Primeiro, você não falava em favela, porque era uma coisa muito desagradável, muito mais educada você falar em favela. E, segundo, que depois a favela, naquela época, no Brasil, era uma coisa abandonada, uma coisa internamente... Eu me lembro que as pessoas... Eu filmei depois muito em favela também e eu me lembro que tinha uma coisa extraordinária, que era o seguinte. As autoridades não deixaram a gente filmar progressos na favela, porque eles diziam que aquilo tudo ia ser derrubado e que iam construir uma cidade ali no lugar daquela favela. Então, eles não queriam que nada fosse permanente. Quer dizer, você botar um ar refrigerado, você botar uma coisa qualquer desse tipo, não era possível, porque a favela ia ser derrubada, aquele troço todo ia ser derrubado. Então, a visão que as autoridades tinham da favela era essa, era um lugar para ser destruído, para ser acabado, e as pessoas que moravam lá iriam para outro lugar. Como fizeram, foi para a Cidade de Deus, foi para aquele lugar lá, que tinha o nome do Vila Kennedy, as pessoas tiravam as pessoas da favela e levavam a força para esses lugares, longe onde eles trabalhavam, longe da cidade. e isso que era a visão que eles tinham da favela e quando a gente humanizou a favela esse filme é uma humanização da favela esse filme é uma conceituação diferente da favela, é uma conceituação inteiramente de uma favela de sentimentos, uma favela de ideias muito emotivas, muito emocionantes esse garoto incrível, no entanto o Sérgio não abria mão do que a gente achava das coisas, porque como é que termina? Termina com dois meninos apontando a favela um para o outro mostrando o que no futuro ia ser mesmo, que foi isso mesmo que aconteceu com a favela era só uma brincadeira de garoto mas depois virou verdade eu acho que tudo isso é uma coisa que me corta o coração porque eu gostaria que o Brasil estivesse em outro patamar em outro espaço, em outra situação mas eu acho que na verdade o que o Sérgio fez era absolutamente inconveniente, era isso mesmo que era a gente tem que fazer isso, né? e é muito bonito eu acho muito bacana também as únicas pessoas que vestem a calça branca como o Guilhino é o Giraldo, né? que é um investimento de galã de classe média que está passando ali, que vai paquerar alguém, que vai conquistar alguém ou então a Esforça Armada, né? os futuros da base que usam aquela coisa só esses dois usam, né? então é uma coisa como se o diretor estivesse dizendo não fique perturbado não fique tão deprimido, menino porque as pessoas que usam isso que você quer usar são um presto são conquistadores de classe média ou as Forças Armadas então não se preocupe você não precisa se preocupar que a sua casa sujou porque eu acho tudo isso muito bonito acho tudo isso uma coisa e o Sérgio tinha muito isso eu era muito amigo do Sérgio você sabe que eu era muito amigo dele a gente se convivou muito sobre todas as áreas eu tenho uma curiosidade aqui rapidamente te cortando que é em relação até a tua composição o pregão se foi antes foi nesse período que vocês fizeram o pregão ou foi parte desse período? foi nesse período não me lembro se foi antes ou depois porque a gente vivia tão juntos era uma coisa o cinema novo o cinema novo era uma família de homens os cineastas que se encontravam que ficavam o dia inteiro conversando sobre o cinema até de madrugada isso em todas as áreas porque isso só acabou mesmo com um golpe com um 64 que acabou que a gente não podia nem se ver direito então isso acabou mas até 64 nós éramos uma família masculina que só tinha homens e a gente se juntava nos bares para conversar sobre o cinema até de madrugada eu não sei se te dizer se o pregão era antes ou depois mas de qualquer maneira o pregão era o resultado da minha amizade com o Sérgio era muito amigo era muito amigo mesmo ia nas festas juntos vocês começaram a ser amigos nessa época de encontros da Bossa Nova e tudo ou foi durante o cinema mesmo? foi quando vocês se conheceram? foi mais no cinema não é Marina? porque quando a gente fazia cinema a gente não tinha que saber outra coisa só queria saber de cinema entendeu? a Bossa Nova era uma coisa maravilhosa mas era uma coisa para lá que não quer ver com a gente então a coisa é mais para o cinema mesmo o Sérgio foi um dos poucos entre nós que conseguiu mais ou menos passear por todas essas coisas cinema novo Bossa Nova ele mais ou menos conseguiu realmente se dividir entre várias manifestações mas a gente não a gente só pensava em cinema eu me lembro que um dia a gente tinha cinema nessa época não tinha cinema de arte no Brasil não tinha essas salas que depois viram a ter cinema 1 estação essas coisas não tinha aquele cinema lá do Flamengo do Pai Sandu não tinha nada disso então a gente só podia ver filmes de arte que eles chamavam filmes de arte nos cineclubes e sobretudo na Cinemateca do Man que a gente frequentava muito Sérgio também ia muito lá eu me lembro que um dia nós saímos da Cinemateca do Man tínhamos acabado de ver o Ferroviário um filme italiano inteiramente diferente do realismo uma coisa extraordinária nós saímos do Man que era ali o Man no Ateu mas as sessões do Man eram na sala da BI ali na Araújo Porto Alegre a gente saiu da Araújo Porto Alegre até Ipanema a pé eu, Globo e o Guilher conversando sobre o filme e fomos a pé não pegamos nem condições nenhum até o Jardesco que era ali no Ipanema ali na Praça não Praça da Paz aquela que vem antes General Zói isso General Zói então é uma coisa que você não sentia e a gente chegou lá e ninguém sentiu a diferença claro que a gente está parando pelo meio do caminho tomando uma cachaça aqui e outra ali mas na verdade era uma coisa que a gente só pensava em cinema e o Sérgio fazia parte dessa dessa obsessão fazia parte desse desejo de fazer com que o cinema brasileiro significasse alguma coisa o nosso objetivo era esse que o cinema brasileiro fosse realmente uma representação do que era o Brasil e que não fosse uma farsa que não fosse uma mentira sobre o Brasil que fosse uma coisa verdadeira mesmo e isso está no filme do século está no E-Segundo é meu também o E-Segundo é meu um filme que estava direto vocês vão passar também sim sim em algum momento vamos passar a gente quer passar filmes de vários também não só dele mas de outros realizadores inclusive depois a gente pode combinar uma sessão de algum filme seu que você queira exibir aqui no Cine Club porque a ideia é essa é circular ver filmes antigos ver filmes novos enfim fazer uma uma janela tem uma geração de novos cinestes aí muito bom não é Maria? Exatamente o Brasil está vivendo um paradoxo extraordinário que a gente está num dos momentos mais ricos da criação cinematográfica ao mesmo tempo num dos momentos piores da economia cinematográfica não podia ser pior economicamente não podia ser pior do ponto de vista vamos dizer entre aspas industrial no entanto é um período fantástico a garotada está fazendo filmes incríveis eu fico um pouquinho aberto com o que eu vejo filmes velhos de roça filmes daquele Alain Belen meu Alain eu não esqueço se não sei ah é aquele que fez o Pacarré é esse? Pacarré exatamente um filme lindo e é isso mesmo quer dizer eu acho que a gente tem que mostrar esses filmes e discutir esse filme porque o futuro do cinema brasileiro é esse mesmo quando você vê um filme do Sérgio Ricardo de 61 essa maravilha que me deu da Calça Banha você vê um programa do futuro você não vê um filme do passado você vê um programa do futuro você tem que fazer isso aí é isso aí agora passa convenientemente dentro das condições brasileiras de hoje são diferentes condições técnicas todas as coisas mas a ideia do cinema brasileiro que revela o Brasil é uma coisa que não acaba só pode acabar no dia que acabar o cinema no dia que acabar o Brasil mas enquanto vier os dois vai ter sempre isso eu acho que o Sérgio foi um cara que entendeu muito isso eu estou doido para ver depois que vi esse filme eu fiquei doido para ver Esse Mundo é Meu entendeu a gente vai falar tanto na época eu ainda gostava tanto desse filme eu acho lindíssimo Esse Mundo é Meu é um dos meus preferidos eu realmente acho incrível Dani você ia falar alguma coisa do CPC que a gente queria saber tá sem som tá sem som tá sem som agora foi valeu Ralf então Cacau eu queria falar exatamente te perguntar exatamente sobre esse quer dizer esse fundamento que não se perdeu eu acho num certo cinema brasileiro que é observar viver a nossa própria cultura representar nossa cultura idealizar nossa cultura popular sim porque não também e pensar em construir uma outra visão de país uma visão mais popular mais democrática mais solidária eu acho que isso está presente na lírica do Sérgio nos filmes dele nos seus filmes também que sabe Quilombo Chica da Silva eu acho que tem é no cinema novo todo e é um fundamento que lembrando lá do início eu estava revendo sua biografia você estava no movimento estudantil você foi presidente do diretório estudantil na PUC que você participou da União Nacional dos Estudantes fundou o CPC da Uni que muita gente hoje não conhece eu vejo meus alunos se eu falar em CPC da Uni é uma sigla abstrata para eles mas o Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes quer dizer um momento ali em que o Brasil procurava fazer sentido desde a academia até o mais popular e fazer cinema na precariedade vocês começaram na precariedade e é interessante porque o filme do Sérgio é um pouco profético porque ele aponta para aquele último plano meio enigmático dos meninos trocando tiro mas antes do movimento de câmera da PAN que o Jimmy faz nós vemos a calça branca que se sujou foi lavada está pendurada mas ficou encardida isso é interessante quer dizer a calça não bastou uma lavagem para essa calça voltar a ser o que era se ele essa transformação ela acabou sendo permanente para o menino então a tomada de consciência para as pessoas da sua condição social política ela é irrevogável e o plano atravessa um preto velho fumando um cachimbo então aí a caracterização clássica dessa sabedoria brasileira que é da Umbanda bem brasileira e termina com aquela o conflito dos meninos e eu vejo essa unidade e essa visão no seu cinema e no cinema do Sérgio também quer dizer você apoiando ele produzindo cinco vezes favela agora por nós mesmos quer dizer se lá nos anos 60 era essa classe média politicamente engajada que construiu esse olhar no século início do século 21 são as próprias pessoas das favelas que não foram removidas que mantiveram o pé ali que lutaram contra esse processo de remoção que passam a narrar suas histórias a mudança nesse sentido é grande mas de certa forma a precariedade continua né Kaká eu queria ouvir um pouco de você um pouco mais sobre isso quer dizer nós vamos fazer esse cinema apesar de tudo sempre? Ah vamos não tenho dúvida que ninguém consegue acabar com o cinema brasileiro fazer com que as coisas desapareçam por um tempo então que se transformem em outras coisas mas acabar com o cinema brasileiro ninguém vai acabar tira isso da cabeça que não vai acontecer por mais que o Bolsonaro tira o cinema brasileiro vai sempre existir vai sempre chatear a vida dele porque o cinema brasileiro existe para isso para revelar o Brasil desde o início desde o cinema quer dizer as pessoas acham que tudo isso nasceu no cinema novo não nasceu não Daniel porque isso aí existia no início do século o cinema foi inventado em 1895 em 1896 já estava se filmando no Brasil do irmão secreto entendeu então havia houve há uma tradição do cinema no Brasil que foi interrompida algumas vezes mas é e ninguém consegue acabar agora então não consegue mesmo acabar eu vou te contar uma história que é absolutamente verdadeira no final dos anos 90 mais ou menos por aí eu não me lembro mais que ano exatamente o pessoal da Cufa me convidou para fazer umas aulas de cinema eu fui dessas aulas para o Vaz do Morro para um show de gente assim faz Vaz do Morro e o Cufa também para várias pessoas e a primeira aula era em Madureira foi o lugar que eu fui fazer a primeira aula e eu ficava dizendo o que eu vou dizer para esses meninos que pô educação no Brasil já é uma porcaria imagina o cinema não passava pela minha cabeça que eles pudessem ter alguma ideia do que era o cinema então eu fui super preocupado com o que eu vou dizer quando eu cheguei lá era uma sei lá 120 130 pessoas não sei dizer exatamente mas era mais ou menos isso pelo menos umas 30 já tinham feito um filme então a minha primeira aula de cinema foi discutir o filme deles não o meu o filme deles entendeu que é uma coisa maravilhosa porque hoje essa tecnologia que está ao caso de todo mundo está ao caso deles também né então se antigamente você fazia um poema para a sua namorada para ver se você conquistava ela hoje você faz um filme entendeu é bem diferente então isso não vai acabar nunca e há no cineasta brasileiro hoje sobre todos os mais jovens eu fico muito emocionado com isso a consciência de que o Brasil é uma cultura diversa que você tem que respeitar essa diversidade tem que jogar essa diversidade no filme não adianta você fazer filmes que você não adianta você fazer filmes que sejam uma representação das suas ideias sobre o Brasil você tem que fazer um filme sobre o que é o Brasil não é verdade e isso parte e a melhor maneira de você fazer um filme sobre o Brasil é partindo da cultura popular brasileira que é a melhor maneira possível na verdade então é isso que a gente tem que fazer e eu acho que é isso que está acontecendo e não vai parar de acontecer vai ser sempre assim sobretudo agora que essas populações digamos assim foram esquecidas que estão delegadas a segundo plano então estão adotando essas mesmas novas tecnologias a gente se adotam então portanto elas estão em condições absolutamente claras de fazer o que a gente faz e a prova disso é o Cinco Vezes Flávia que nós mesmos e os filmes que eles estão fazendo porque todo o pessoal que fez o Cinco Vezes Flávia está trabalhando em televisão em cinema fazendo seus filmes fazendo seus programas fazendo suas as suas especiais etc então isso isso é uma coisa que me conforta que eu não vou morrer tão cedo acho até que eu não vou morrer mas de qualquer maneira se um dia eu morrer eu sei que eu vou que vai o Cinco Vezes Flávia vai continuar e vai ter a opção de gente fazendo infelizmente o Cinema Novo teve um problema muito grave o Cinema Novo morreu muito cedo entendeu muito cedo o que eu digo as pessoas foram embora muito cedo o Sérgio Ságio morreu com 88 anos ainda viveu bastante León, Joaquim, Glauber essas pessoas padrinhas viveram muito pouco muito pouco então eu acho que essa herança que a gente tem a gente tem que respeitar a gente tem que respeitar e tem que tentar reproduzir o meu papel nisso tudo é muito pequeno o que eu tenho que fazer é tentar fazer esses meninos filmarem como eles querem fazer porque também não basta só filmar tem que filmar como eles querem filmar outro dia eu vi um filme extraordinário de um cineasta do Márcio Moro do Bidigal ele se chama até Luciano Bidigal e ele fez um filme maravilhoso em que o filme dele é sobre a Covid no Bidigal você sentia a diferença entre a Covid no Bidigal para a Covid na cidade entendeu qual é a diferença isso é uma coisa fantástica e é uma coisa que só eles podem fazer eu acho que isso vai acontecer mesmo isso vai permitir a gente fazer os filmes que a gente acha que somos nós que temos que fazer a diferença fundamental entre os cinco meses favela que eu fiz na Uni é que eram os cinco meses favela eu fiz com 22 anos eram os cinco meses favela feitos por cineastas da classe média universitária que subiu o morro para fazer um filme agora não agora são as pessoas do morro que estão fazendo seus filmes isso é fundamental isso é importante e é inevitável também é inevitável com certeza diga Cacá pode falar quando eu vejo um filme como esse do Sérgio do Menino da Calça Branca eu penso em duas coisas eu penso em filme lindo filme bacana como o Sérgio era bom como o Sérgio tinha não era só um bom senhar ele era um bom homem também isso é muito importante na gente em que faz cultura em que faz arte você tem que ser um cara que no mínimo você se interesse pelo outro porque senão não adianta então ele não só era um bom homem como ele também mostrou de uma certa maneira o que ainda tem para ser feito que não foi feito tem tanta coisa para ser feito e o filme do Sérgio tem muita coisa assim tem muita coisa que ele faz uma atitude até de coragem mesmo porque você fazia um filme desse naquela época você não sabe o que era uma época de fechada que as pessoas só faziam filme em estúdio e disfarçando o Rio de Janeiro ou o gol da Vera Cruz que era a reprodução do cinema italiano do cinema europeu e de repente você vê um filme desse é um negócio incrível vocês não sabem o choque que era para ver um filme desse eu falei o negócio das meninas da Corbina que a gente mostrou o filme eu fui com o Sérgio lá a gente mostrou o filme depois que fez um debate o Sérgio não era ele custava começar a falar mas quando ele falava ele era muito legal ele tinha uma capacidade de convencer os outros muito grande então eu comecei a apresentar o filme com os tal aí as meninas ficavam mas isso é que eles estavam perplexos com aquilo eram meninos adolescentes com o Lérgio da classe média do Rio de Janeiro e de repente o Sérgio começou a explicar o que era era uma coisa linda porque era um outro filme que ele estava fazendo para aquelas meninas e ao mesmo tempo com todo o chave dele o Sérgio tinha esse lado viu Mariana ele era um conquistador ele era incrível ele era danado eu gostava de sair dele com ele por causa disso também na conversa e na cultura toda que a gente tinha ele tinha muito negócio das meninas ele gostava muito ele conquistava muito era muito líder nessa coisa é conquistado é maravilhoso quando eu vejo um filme desse me dá um sentimento de que pô a gente fez alguma coisa alguma coisa a gente fez nossa com certeza fizeram tanto e é super bonito de ver essa trajetória porque é uma trajetória diferente também da de vocês no sentido de que ele ele vem da música e se encantou muito pela linguagem do cinema pelo que vocês estavam falando e querendo discutir o CPC inclusive era um lugar em que ele começou a frequentar e conheceu também muita gente o Chico de Assis que virou um dos melhores amigos dele por muitos anos enfim então ele realmente se identificou com essa linguagem ele gostava já vinha também vinha da televisão foi ator de TV e tudo então teve uma experiência com câmera com essas coisas incentivou o Dib que foi incrível realmente ele foi tirou o Dib da televisão tirou o Dib da televisão exatamente ele sacou esse talento do Dib levou ele para a televisão e depois levou para o cinema para depois o Dib ser um dos melhores do mundo se o Dib quisesse o Dib tinha passado o resto da vida na Europa filmando na Alemanha na França ele bem entendesse eu sei é um processo internacional o Dib essa família vou te dizer é família árabe todo mundo quer ficar colado ali os seus familiares o Dib o papai eles eram muito assim eu acho tinha essa coisa mais reclusa mas assim papai mesmo acho que por tudo que ele fez no mundo das artes ele é até pouco conhecido eu acho claro que tem temperamento tem mil questões sutis nessa história mas e essa coisa fala fala está me ouvindo? eu estou te interrompendo porque me ocorre as coisas eu tenho medo de depois esquecer então pode falar pronto esqueci a Marina estava falando tem a coisa do temperamento do Sérgio também que ele era um pouco recluso eu ia te perguntar sobre exatamente essa questão porque como pesquisador mesmo quando eu vou na bibliografia vou ver os livros quer dizer o que os críticos falaram tem até uma história geralmente os críticos que dão nome para os grupos cinema novo como você falou nós éramos um grupo uma família de homens ali que faziam cinema e que pensavam a cultura brasileira mas nessas referências o Sérgio não aparece tanto como alguém do cinema novo isso foi uma curiosidade que eu fiquei não é tão citado assim por que isso porque ele já era uma pessoa da música como é que você vê eu acho que o Sérgio aconteceu o seguinte o Sérgio de nós todos talvez tenha sido um dos primeiros a entrar no rol do primeiro time pela pessoa maravilhosa que sabia tudo por causa da música dele mesmo que é maravilhosa essa música aí é maravilhosa ele ficava cantando isso o dia inteiro o menino da calça branca como depois outras músicas também aquela calabouça tem aí aquela calabouça era maravilhosa também o Zelão tudo isso era muito bom então você ficava cantando essas coisas e o Sérgio era uma pessoa muito famosa muito popular ele era um cara que todo mundo conhecia não era um bossa nova tipo sei lá não sei o Carlinhos Lira que era um grande músico a pessoa que eu tenho a maior admiração mas o Carlinhos não era uma pessoa popular o Sérgio era ele era mais velho que vocês um pouco ele era um pouco mais velho que você eu fiz 81 essa semana quer dizer ele era 5 anos mais velho que eu exato então ele era ele era muito mais conhecido que a gente o negócio do CPC que aliás eu não tinha escondido desculpa mas o CPC foi uma reunião de pessoas que pensavam a mesma coisa mas não foi uma coisa que demorou muito que foi existir uma coisa que existiu durante 4 anos de 60 a 64 64 com o golpe acabou o CPC cada um cada um fazia uma coisa quem fazia cinema se concentrou no cinema quem fazia música se concentrou na música quem fazia teatro se concentrou no teatro aí tem o levador com opinião foi importantíssimo coisa e tal mas na verdade o Sérgio era uma pessoa que fazia muitas coisas e não se conformou com o negócio de 64 ele partiu para continuar a mesma coisa tanto que é a partir daí que eu vejo ele menos o Sérgio o Sérgio já começa a ver ele menos nessa época porque a gente alguns de nós como eu por exemplo tivemos um sentimento assim de realismo mesmo não está dando mais então vamos fazer dessa maneira mas de outra vamos fazer a mesma coisa de outra maneira e o Sérgio era teimoso o Sérgio fazia as coisas como ele queria fazer então e ele era um grande músico ele era uma pessoa que era um grande sucesso popular as meninas adoravam ele ficava nervoso com isso mas ele era uma pessoa que tinha muito sucesso popular o seu CPC para o Sérgio era um digamos assim uma manteiga no pão para mim era o próprio sanduíche entendeu porque o CPC foi uma coisa criada na época na época do Aldo Arante que me pediu para participar eu era presidente do grupo do Grêmio lá da PUC eu participei do CPC o CPC era uma loucura vocês não imaginam o que era o CPC a gente ficava madrugada inteira conversando sobre política e sobre cultura e sobre cultura e sobre cultura não debatendo era uma coisa séria levava a sério mesmo entendeu então você tinha secretaria de teatro secretaria de cinema secretaria secretaria de cinema era o meu ritmo e assim por diante mas quando você juntava todo mundo virava um circo de ideológicos cada um ia para um lado discutir aquilo profundamente de repente vinha aquela porcaria daqueles não você sabe que era de 64 acaba com a gente acabou você não podia mais dizer nada isso fez o mal danado a todos nós foi muito importante porque não fez o mal danado a todos nós porque além além de você ser atacado pela direita que estava no poder você era atacado por uma certa esquerda que também não se contentava com o que a gente fazia não havia essa unidade que todo mundo pensa que havia não havia um debate permanente e um homem de sucesso como o Sérgio era uma das vítimas disso sempre foi sempre foi o Zelão era uma música que todo mundo cantava era uma música popularíssima não sei se vocês sabem disso mas era uma música muito popular e muito cantada é um grande sucesso foi um grande sucesso dele nessa época inclusive que incentivou um pouco esse olhar para a favela até para antes mesmo do menino da calça branca já foi um primeiro contato com isso primeira exibição desse olhar e fez um sucesso danado e o sucesso gera inveja e é muita gente e é muita gente e é muita gente que estava pensando em cultura popular que confundia cultura popular com sucesso popular que são duas coisas muito diferentes então era uma coisa difícil de você absorver continuando a que eu estava falando do CPC para você Daniel é o seguinte o CPC a gente descobriu o CPC num momento maravilhoso porque foi um momento que tem que pensar sobre isso mesmo que você na medida que você queria registrar em tudo que a gente fazia na música no cinema no teatro no que fosse registrar o Brasil verdadeiro que ninguém mostrava que a gente não sabia que ninguém ia mostrar que só nós pensávamos em mostrar como o CERN fez esse filme de repente isso aí virou um perigo para quem não estava nessa jogada ficou um perigo porque a cultura popular que a gente queria era uma cultura revolucionária que mudava o Brasil a gente tinha um enorme mas um enorme um enorme desprezo não só pelos Estados Unidos capitalistas mas também pela União Soviética comunista porque a gente achava que o Brasil ia conquistar o mundo que era a cultura brasileira que ia fazer o novo pensamento mundial da esquerda ou dos independentes ou como você quiser chamar entendeu e isso isso realmente foi uma coisa que abalou a gente que acabou muito cedo você estava desenvolvendo isso aí no mar eu me lembro a gente fazia a gente fazia coisas assim que sentia pena dos pensadores da Europa Central dos franceses sentia pena esses caras não estão entendendo nada o Brasil que está no Brasil que está no Brasil é o que vai ser o futuro entendeu aí era essa coisa de você querer realmente transformar tudo como eu disse a vocês não estou brincando não é a verdade mesmo era esse o programa do cinema novo só que era impossível de realizar e quando você descobre que não pode realizar é uma frustração muito grande aí eu acho que nós o cinema brasileiro conseguimos superar essa frustração porque mesmo depois de 64 nós fizemos grandes filmes mas tudo separado aí já não era mais aquele grupo aquela rapaziada que ia da Ux Porto Alegre até a Praça do Geral a pé conversando com o cinema não era mais aquela rapaziada era outra coisa se era melhor ou pior não sei mas era possível naquela época sim quem diga eu ia até dizer que assim até o papai chegou a fazer dois filmes depois também o tanto Juliano do Amor Perdido Juliano do Amor Perdido e fez também o Bandeira de Atalhe e aí fez agora recentemente o Bandeira de Atalhe eu passei bem de certa forma é eu ajudei ele lá que legal eu ia exatamente lembrar disso porque o o Sérgio fez ali no final da carreira dele um curta que é o Pé Sem Chão que eu não sei se você chegou a ver Cacá mas é muito interessante a gente depois pode vamos fazer ele aqui no no Cineclube mas eu vou estar atento que é que é mais uma vez uma fábula de uma a resistência popular favelada brasileira e eu sempre que eu falo do Bandeira de Atalhes eu gosto de me referir ao Bandeira de Atalhes como um épico favelado nós temos poucos épicos favelados no cinema brasileiro e o filme se calca nesse momento histórico mas também traz todo o lirismo do Sérgio todo esse sentimentalismo dele que é lindo e é um filme feito eu que estava lá junto Marina para participar a gente filmando foi super precário mas é o que eu gosto de dizer quanto falta em determinadas tecnologias ou sobra no humano acho que numa dignidade humana que está ali na tela tem toda a razão tem toda a razão só falar uma coisa rápida aqui para quem quiser perguntar alguma coisa porque a gente está conversando 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 e de repente as pessoas podem querer saber alguma coisa específica podem mandar aqui no chat perguntas ou comentários ou coisas assim se quiserem mas a gente vai ou podemos depois abrir um pouquinho não sei aqui o microfone é a primeira vez que estamos fazendo esse evento eu vou aproveitar e perguntar uma curiosidade para o Cacá que é o seguinte Cacá o Sérgio conversando lá com o Sérgio ele me falou que teve uma inspiração para ele fazer O Menino da Calça Branca foi um curta francês de 1956 que é o Balão Vermelho Balão Rouge do Alberto Lamourice você morou na França e conhece o cinema francês você já lembra desse filme tem alguma memória dele esse filme foi fundamental porque esse filme foi um filme que rompeu com a tradição dramática do cinema francês pela dramática feita em estúdio aquela criatura do cinema francês esse é um dos filmes que eu rompeu com isso ao lado do Lamourice só o Jean Renoir que tinha essa capacidade e essa coragem de filmar na rua e o Balão Rouge você viu o Balão Rouge? é um filme muito bonito é um filme também sobre meninos que se passa praticamente nas ruas de Paris e é lindo o filme é isso mesmo ele tem razão eu acho que esse filme deve ter eu não me lembrava da importância do Balão Rouge no menino da calça branca mas ele deve ser verdade mesmo ele deve ter sido influenciado muito pelo Balão Rouge e é interessante como você falava quer dizer esse momento de Brasil ali do pré-golpe de 64 tínhamos uma certa visão de realmente estar construindo um país construindo uma cultura levando essa ideia do grande Brasil que o Jorge Maltes chama do Brasil Universal e isso é a amálgama do Brasil Universal que é atacado ali com o golpe de 64 mas é interessante perceber como esses filmes tinham na própria tela ali impresso esse lugar da infância de alguém que esses meninos livres os cinemas novos trabalharam muito com isso tem claro esse filme esse filme é uma espécie de inspiração de inspiração mágica do de antes desse filme é impossível você apontar uma coisa parecida que havia antes não havia o Galbra tinha feito o Barra Vento que era um filme valentíssimo sobre preconceito cultural e tal como o filme que o governo ainda não tinha sido feito o filme do Joaquim ainda não tinha sido feito esse filme é um filme que começa realmente não sei se esse filme influenciou o Joaquim ou influenciou o Globo não estou dizendo isso não mas estou dizendo que esse filme na história do cinema brasileiro é um filme que começa determinada coisa que não existia antes dele essa visão da favela essa coisa do final do filme é muito interessante e sobretudo é muito como é que eu posso dizer é muito é muito instigadora porque você vê o cara fumando o negão lá que está fumando os meninos com a arma na mão o menino nu o menino da calça branca está nu joga o anúncio no meio da cidade fora da favela e aquela final é uma coisa que você fica para o ar o que esse cara quer me dizer o que esse cara está me dizendo é muito inquietante aquele final eu tenho certeza que aquele final deve ter de alguma maneira colaborado muito de uma maneira muito importante na condução do cinema novo mesmo naquela época é uma coisa que a gente se influenciava muito um pelo outro o cinema novo eu costumava dizer que o cinema novo era o mesmo filme era o mesmo filme reproduzido em diferentes estilos diferentes Cacá tem uma dúvida minha que é o seguinte eu me lembro de uma história que eu já ouvi não me lembro mais quem falou e tal mas de que que houve uma crítica na época em relação ao menino da calça branca do menino ser branco não ser um menino negro você lembra disso dessa história? se houve nem me ocupa não me lembro não me lembro eu preciso que tenha porque essa história identitária sempre existiu sempre existiu de uma maneira muito medíocre de uma maneira muito pobre de uma maneira muito muito vulgar então não é capaz de ter existido mesmo mas eu não me lembro quase que o Sérgio não se abalou com isso não se não ele teria teria como é desabafado com a gente eu não me lembro de que estava fã do Sérgio não né essas memórias eu fico sempre curiosa para saber assim porque se existiu isso não foi não foi digamos assim dominante não era um pensamento dominante claro eu senti um recorrido com muita simpatia com muita muito sucesso que bom que bom eu vi o que estava acontecendo o Cacá a Marisa Déia a maravilhosa Marisa Déia ela está perguntando aqui para você se você acredita que a riqueza da cultura brasileira no início dos anos 60 não se deve em parte pela amizade e o contato de vocês né é tem razão acho que havia havia assim um sentimento de amor né essa coisa do afeto é fundamental né havia esse afeto o afeto é que nos levava a acreditar que o Brasil ia construir uma grande cultura uma cultura civilizatória né pela primeira vez na vida o Brasil ia ser um país de ação cultural civilizatória né isso juntou muita gente e você passou a respeitar muito um ao outro por causa disso né porque essa foi essa ideia de que é uma ideia comum a todos nós de que nós íamos salvar o Brasil através disso através da cultura através da manifestação de uma cultura civilizatória única original que não se reproduzia em nenhum outro lugar em nenhum outro país em nenhuma outra cultura né então ela tem razão sim eu acho que é muito importante isso agora não foi é o contrário não foi isso que fez os filmes ou que fez o movimento ou a própria ideia geral não estou mais falando de cinema novo mas é claro que isso foi importante para amalgamar eu já falei outra vez entendeu foi importante para selar tudo isso em uma coisa só isso foi para dar um sentido único a tudo isso que estava acontecendo né porque não era só o cinema novo tinha a bossa nova tinha o teatro novo tinha uma pessoa de coisa acontecendo né havia uma havia uma exuberância cultural que é impressionante impressionante é impressionante entendeu mas isso não é eu acho eu não estou fazendo média de modéstia não mas eu acho que não é a questão da grandeza da nossa geração não é porque as circunstâncias ajudaram entendeu as circunstâncias ajudaram muito a gente né o Brasil no momento em que o mundo estava dividido entre capitalismo comunismo guerra fria tensão toda de repente chega um bando de malucos fazendo bossa nova fazendo cinema novo fazendo teatro popular fazendo coisas que ninguém esperava que fosse feito ninguém sabia que existia então isso gerou uma certa confiança em nós todos fora o que havia na literatura brasileira porque você tinha na literatura brasileira porque boa é grande consagração de Guimarães Rosa fora o passado o Jorge Amado e a Siliana essa coisa toda havia um sentimento de que você porque a cultura brasileira era uma coisa que podia se impor no mundo podia se impor positivamente mas o Cacá aí eu ia estou lembrando aqui por exemplo do cinema novo francês da novela e Wagner a importância da cinemateca e dessa geração dos anos 60 que ela não surgiu do nada mas a meu ver ela surgiu não só no Brasil mas no mundo todo porque revisitou releu os mestres e eu acho que o cinema novo aqui no Brasil também e o cinema o nosso cinema contemporâneo revei e também revisita esses mestres eu acredito você vê isso também assim como o contato que você tem com o cinema periférico do Rio de Janeiro do Brasil essa molecada está revendo o cinema entre aspas antigo do Brasil das décadas passadas eu não posso lhe dizer que isso é regular que isso acontece normalmente mas eu vejo por exemplo pelos convites que eu recebo para fazer uma conferência dar aula essas coisas que eu vejo um desastre para dar aula mas eu vou eu não vou então eu vejo por essa interesse e quando eu chego lá eu vejo o interesse de saber o que aconteceu no Brasil naquela época porque é claro que ninguém aguenta mais o que o Brasil é hoje eu não sei qual é a opinião de vocês mas eu digo sinceramente eu não aguento mais nós estamos vivendo o pior período da história do Brasil nada igual nem a ditadura foi assim nem a ditadura foi assim por vários motivos que depois se quiser eu digo vai demorar mas eu digo agora esse momento que nós estamos vivendo gera o que? o desejo de que não seja assim o desejo do comum você é sempre mobilizado pelo contrário por aquilo que você não quer que seja por aquilo que existe que você não quer que exista então quando as pessoas se referem a nós também tem uma certa ilusão de que era uma coisa maravilhosa uma harmonia total não é isso não havia um desejo fundamental de mudar a cultura brasileira de mudar o Brasil de tirar o Brasil do que ele era para transformá-lo num país civilizado e não fosse nem de um lado nem do outro entendeu? que era uma coisa que mobilizou todo mundo mobilizou todo mundo mesmo sabe que a gente foi um deles entendeu? todo mundo foi mobilizado por isso e isso gerou uma espécie de desejo de realmente transformar isso em realidade e ninguém sabia como fazer ninguém sabia como fazer não pense que a gente ah, então é assim não tem isso entendeu? era o menino da calça branca a gente estava com uma calça branca e não sabíamos o que fazer com ela entendeu? até que ela se sujou e a gente viu que não era bem assim entendeu? agora qual é a coisa maravilhosa? que isso permitiu a existência de uma cultura muito original muito nova que correspondia aquilo que a gente queria isso também é muito importante ou seja o que que era? mostrar o rosto do Brasil como ele é com a sua diversidade com as suas condições mesmo o que que é o Brasil? o que o Brasil é sei lá um garapé na Amazônia a praia da Bahia a favela do Rio de Janeiro as cidades históricas do Minas tudo isso misturado tudo isso misturado tem um sentido mesmo que você não filme as cidades históricas de Minas mesmo que você não vai na Amazônia filmar o Iguarapé isso está na sua cultura isso está de uma certa maneira no fundo que você faz que a gente não para fugir disso entendeu? agora nós tínhamos essa consciência porque nós vimos num momento em que isso era possível o governo do Kubitschek hoje a gente sabe que o cara roubaram o Pabu foi um desastre mas porra tinha uma ilusão de que ia dar certo tinha ilusão de originalidade do Brasil quando o cara faz uma cidade como Brasília eu fui lá eu filmei um dos meus primeiros filmes dos meus primeiros cortamentais eu fiz em 59 na 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 criação na fabricação como é que chama na construção na construção de Brasília entendeu? então quando eu vi aquilo eu digo caramba nós somos capazes disso isso é um ponto muito importante entendeu? o Kubitschek era o presidente de Bossa Nova chamava ele presidente de Bossa Nova havia uma espécie de condições das coisas acontecerem eu me lembro do Jango do Jango lá indo almoçar com os estudantes lá na Uni entendeu? mas é que você pode ver isso hoje? não existe isso ninguém quer almoçar com o Bolsonaro ninguém quer almoçar com ele não existe mais isso agora aí a gente tinha uma uma resposta muito positiva da sociedade em relação ao que a gente queria fazer não não o que a gente fez mas o que a gente queria fazer infelizmente teve muito pouco tempo porque isso durou até 64 um dia eu se acordou e estava os caras lá dizendo que não é assim dá pra cadeia se você tentar virou outra coisa virou outra coisa é o Ralf está perguntando aqui como é que foi a questão da montagem do Nelson Pereira dos Santos você lembra disso Cacá? eu o Nelson foi o pai de todo mundo o Nelson era uma espécie de o Nelson não falava ele não falava quando ele falava era pra dar um pito na gente ele gostava muito da pito na gente o Nelson não falava muito ele fazia ele fazia e dava exemplos ou você seguia o exemplo dele ou você ficava quieto no seu campo porque conversa afiada não ia ter então ele se dispôs a montar o filme do Sérgio ele tinha montado o barravento porque ele foi ele que montou o barravento do Glauva eu me lembro disso na mesma época era engraçado porque a gente a gente circulava muito ali no laboratório da Líder a Líder era um laboratório que nessa época a sede da Líder era em Botafogo na Rua Álvaro Ramos e tinha um botiquinho em frente que eu não sei até hoje o nome mas a gente chamava de Bar da Líder embora não fosse entendeu e a gente se encontrava muito nesse nesse circuito Líder e Bar da Líder e o Nelson eu me lembro do Nelson participando das nossas reuniões no Bar da Líder ele ficava em silêncio quando ele não estava de acordo todo mundo tremia porque ele dizia não estou de acordo eu era tremendeiro da nada porque o cara não fala nunca quando fala e com a autoridade que ele tinha porque o Nelson era um cara que tinha feito primeiro que todo mundo o meu primeiro filme do cinema novo foi em 40 graus você não tem nenhuma dúvida quanto a isso é o primeiro filme que faz esse projeto que eu estou falando de cultura nacional popular e o Nelson fez o Rio em 40 graus quer dizer lá em 55 não é brincadeira não é para pesado bom então quando ele abriu a boca era fogo você ficava com medo do que ele ia dizer então ele tinha de se impor para fazer ele tirou o barravento do lixo o barravento o jovem era maluco e era inteiramente passional o jovem pegou no Rio para montar o filme esse filme é uma merda não vai montar jogou tudo no lixo o Nelson foi lá no lixo da Lídia tirou o barravento e montou e fez aquela maravilha então era o cara que fazia isso depois ele montou também o filme do Leão do Cinco de Vezes da Vela Cinco de Vezes da Vela era uma coisa engraçada porque o Nelson montava o filme do Leão enquanto o Rui Guerra estava montando o meu e a gente se encontrava no mesmo horário duas moviolas diferentes a gente se encontrava então era uma festa na Lídia ali de virar uma festa de cinema novo essas coisas que fizeram o movimento eu penso que a gente gostasse muito um do outro que isso é fundamental para se juntar com ele com certeza com certeza gente então já estamos aqui 9h46 não sei se tem mais gente querendo perguntar a gente tem que fechar as 10h né se alguém tiver ainda alguma pergunta como a gente fez uma sessão de curta estou até pensando como é que vai ser uma sessão de longa para ter um debate depois tem que pensar nisso mesmo não é? cineclube é uma coisa eu acho tão interessante a ideia do cineclube voltar o cineclube é importantíssimo e essa volta do cineclube através do digital da televisão é muito engraçado porque é inesperado pela verdade o cineclube existiu num momento em que a gente não tinha condição de ver filme de arte não tinha cinema de arte no Brasil não tinha cinema que depois tem estação passando então o que a gente viu os filmes eram os cineclubes e eu montei o cineclube na PUC e Joaquim Pedro e Leão montaram na universidade que chamaram-se Universidade do Brasil na época hoje é o o F não é o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F mais importante era o do Mãe que é esse que eu falei pela segunda feira tinha uma sessão que era na BI porque o Mãe não tinha nessa época não tinha na sala de edição então era na BI todos nós o F o F o F o F exatamente e na época nessa época ainda era antes do F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F o F e aí a gente e a gente vivia de cineclube e cineclube porque senão você não viu os filmes você não podia sair e você viu e teve uma época que era muito engraçada você vai ver hoje o filme no cineclube você vai ter debate depois se o cara tivesse que não ninguém ia o grande negócio do cineclube era o debate que ia ter depois mesmo de um longa então você ficava horas ali também horas a gente entrava por dentro da noite discutindo besteira bobagem porque você não precisava ver o filme o importante era o debate depois de repente é uma ideia também bota o link do filme veja o filme e a gente faz o debate no cineclube isso pensar em formatos aqui agora não seria lindo Cacá se a gente conseguisse em algum momento restaurar esse filme também poder nossa gente esse é um dos nossos sonhos aqui do acervo Sérgio de Casa Memória Viva não fazer isso não tem o filme como está não deixa estragar daqui a um ano e meio a gente começa a fazer aqui a um ano e meio é e aí eu aí eu é exatamente esse um ano e meio eu acho que é porque é isso a cinemateca brasileira a perigo como nós estamos vivendo sobrevivendo por sorte porque realmente a gente não está tendo nenhum tipo de cuidado a cinemateca aqui do Mando Rio também com dificuldade é você perder a sua mãe e nessa época desse cinema que a gente só podia ver filme de arte se fosse o cinema que a gente não não via a nossa cultura de cinema era toda de livro livro revista coisa e tal porque a cultura mesmo você vê os filmes mesmo só começou a acontecer no Rio de Janeiro com o MAM e em São Paulo com a cinemateca brasileira em São Paulo começou primeiro porque a cinemateca brasileira é mais antiga entendeu e foi que passou a cultura cinematográfica os filmes que a gente não via foi a cinemateca e aí agora está fechada já um ano é a importância das cinematecas para o repertório dos cineastas e hoje a gente está vendo os processos para restaurar os filmes pelo menos a possibilidade de digitalizar com uma qualidade melhor para buscar o acesso do público para essas obras mas é interessante né Cacau porque eu lembro o limite do Mário Peixoto que muitas pessoas falavam sobre o filme sem nunca ter visto porque não tinham acesso mesmo eu estava comentando com a Marina mais cedo que eu estava lendo um livro do Jean-Claude Bernadé e ele citava esse mundo é meu mas ele assumia que ele abria um parêntese e ele dizia mas eu não consegui ver devido a dificuldade de acesso então essa molecada hoje está com acesso pleno a gente estava falando do Balão Vermelho eu estava falando dos teus filmes falando dos filmes do Sérgio o acesso está colocado eu acho que esses fóruns de debate são importantes para relembrar essas referências eu acho importante isso mas a gente tem que lutar pela volta da Cinemateca também porque isso é muito importante esse Mário Fia da cultura deixou a Cinemateca fechada a Cinemateca está fechada há meses a gente está trabalhando nisso tem um grupo sobre tudo em São Paulo muito firme trabalhando nisso vai abrir a Cinemateca a Cinemateca eu digo sempre a Cinemateca é o museu do gesto você conhece o país já está vendo a Cinemateca você vê como é que as pessoas agiam o que elas faziam o que elas diziam na verdade é o instrumento que você tem para isso é a Cinemateca a gente mesmo viu aí no Menino da Calça Branca a favela macia do sobrinho que foi demolida queridos vamos encerrar eu vou pedir para todo mundo abrir essa câmera gente abre a câmera abre as câmeras aí gente e Cacá obrigado demais eu que agradeço para mim é um prazer muito grande falar sobre o Té sobre o menino da Calça Branca conversar com vocês é um prazer muito grande pode acreditar mesmo que bom olha gente olha que legal ver as pessoas que bom acho que da próxima vez eu vou falar para todo mundo abrir a câmera logo gente é para a gente tirar uma foto a gente tirar uma foto aqui quando cadê cadê gente Célia cadê você vamos tirar foto logo para ir dormir é gente obrigada por exemplo tem massa de mulheres eu estou achando lindo isso tem o Stefano aqui tem o Renan ali mas a maior parte mulheres olha que interessante obrigado demais gente pela presença o fórum está sempre aberto para debate para ideias conversas não é isso Marina e eu queria mais uma vez agradecer a presença do Cacá porque como dizia Nelson Cavaquinho a gente tem que dar flores em vida e ter sua presença hoje aqui foi inenarrável acho para a gente mesmo para mim também obrigado viu Cacá para mim também foi um prazer muito grande muito grande gente muito obrigado muito obrigado a você tchau Daniel tchau todo mundo até a próxima tchau tchau obrigado Cacá obrigado Cacá tchau 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 tchau